Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês como faço o meu banho de petróleo que é nada mais que um banho de brilho com tinta, tá bom? O meu cabelo, gente, fica super pretinho, com muito brilho e cheio de maciez Tem gente até que pergunta se o meu cabelo tem ENEI, mas não tem, gente Isso aqui é resultado apenas do banho de brilho, o banho de petróleo Então se vocês querem saber como eu faço, já deixa teu joinha, tá? Deixa teu like aqui registrado no vídeo pra ajudar na divulgação E vem comigo pro passo a passo Bom, gente, primeiro eu retoco apenas a minha raiz porque eu tenho muitos fios brancos, tá? Então eu primeiro retoco a raiz e só depois preparo e aplico banho de brilho, banho de petróleo ao longo dos meus fios Eu uso tonalizante sem amônia Hoje eu vou usar o da marca AMENDE, o Super E-Color, número 100, que é o preto natural Então eu pego a metade da bisnaga, né? Coloco no recipiente plástico E uso também a metade da água oxigenada que vem no kit e faço a misturinha Antes de fazer a aplicação da misturinha na minha raiz Primeiro eu vou umedecer todo o meu cabelo, tá? Com a garrafinha aí com água, só água mesmo Eu vou molhar todo o meu cabelo porque a tonalização, né? O banho de brilho a gente faz com o cabelo úmido mesmo, tá? Não no cabelo seco Quem quiser pode lavar o cabelo também, tá certo? Mas não é necessário, não é obrigatório Pode ser só com sol ou molhar mesmo Então como vocês estão vendo, eu faço a aplicação da primeira misturinha apenas nas raízes, tá? Faço toda a aplicação e deixo agindo por 20 minutos Sem remover, sem enxaguar o cabelo Após esses 20 minutos eu volto e vou preparar a segunda mistura Que é o verdadeiro banho de petróleo, tá? O banho de brilho Então eu pego novamente o recipiente plástico, vou adicionar o restante da abidinaga, do tonalizante E também o restante da água oxigenada E vou adicionar os seguintes ingredientes O primeiro, gente, é o depantenol Ou também pode ser o bepantol, tá? Mas o depantenol ele é mais barato Bom, o depantenol, gente, ele dá muito brilho e fortalece os fios, tá bom? Então eu vou colocar uma colher de chá O segundo ingrediente é um óleo vegetal Pode ser qualquer óleo vegetal Porque a função do óleo, gente, é nutrir e evitar que o cabelo fique ressecado Normalmente tonalizantes e colorações deixam o cabelo mais áspero Então o óleo vai evitar isso No meu caso eu estou usando o óleo de argã Porque eu acho que é um dos melhores Muito bom pro cabelo E a quantidade que eu vou usar é uma colher de chá Eu gosto de adicionar, gente, também ampolas de tratamento Hoje eu vou adicionar um pouquinho da ampola semidilino Que é uma das melhores, né? Que dá muito brilho pro cabelo Ela tem a centelha asiática, né? Então fortalece o cabelo É muito bacana Mas quem não tiver o semidilino Pode substituir por outra ampola, tá? Vitamina A, vitamina E A que você tiver E por último, adicione uma colher de sopa de máscara capilar hidratante Também pode ser a marca que você quiser que você tiver Misture muito bem até ficar homogêneo E agora é só aplicar com as mãos mesmo, com o pincel No cabelo, tá? Em todo o comprimento do cabelo Como se fosse um tratamento, uma máscara, né? Como se estivesse fazendo hidratação Você aplica ao longo dos fios Massageia em luva E vai deixar agindo por mais 15 minutos De 15 a 20 minutos Depois desse tempo, gente É só enxaguar completamente, tá bom? E depois você passa um shampoo hidratante E passa o condicionador, tá bom? Que é pra selar as cutículas E pode finalizar como quiser Como eu vou secar meu cabelo com o secador Então eu apliquei um pouquinho de protetor térmico Pra proteger os meus fios Sequei apenas com o secador, não fiz chapinha E esse é o resultado Olha como o cabelo fica super preto Muito pretinho mesmo Com brilho Ficou muito sedoso e super macio Com bastante movimento também Não ficou áspero Então o cabelo fica muito sedoso E aí, gostaram? Porque, gente, eu amei Eu espero que vocês tenham gostado também Quem fizer, me conta aí nos comentários Que eu vou adorar saber Esse passo a passo Vocês podem repetir uma vez por mês, tá bom? Que é pra ativar a cor dos fios E deixar com muito brilho Pode ser feito com qualquer marca de tonalizante também Não é obrigado a usar o que eu usei não, tá bom? Clique no joinha pra ajudar na divulgação Principalmente se você gostou do vídeo Clique no joinha pra ajudar E, gente, a gente se vê no próximo vídeo Fiquem com Deus Um mega beijo e até lá Tchau!